Oi gente, que bom estar junto de vocês. Esse é o Bússola, o informativo semanal da Cidade Viva. Então vamos aos nossos avisos e presta bem atenção em todas as nossas novidades. Vamos lá! Com que frequência você se olha no espelho? Se sente feliz com o que vê? O espelho mostra quem realmente você é. E são com essas perguntas que entraremos na nova série de agosto, Revisão de Identidade. Quem sou eu além do espelho? Vamos descobrir quem somos de verdade e para que nós fomos criados. Não perca, em agosto, na Cidade Viva. Agora eu tenho uma novidade muito boa. Abriram as inscrições para o Ideal, o nosso Instituto de Desenvolvimento Avançado de Liderança. Você já pode fazer a sua inscrição através do site cidadeviva.org. E as disciplinas serão mensais e bimestrais. Então faz logo a sua inscrição. Para saber mais informações sobre as disciplinas, mande um e-mail para ideal.cidadeviva.org. E vem aí a Conferência Nuvem, com muitos palestrantes e bandas. Será nos dias 29, 30 e 31 de outubro. E lembrando, a Conferência Nuvem fará parte do God's Talk 2015. Acompanhe esse vídeo. Amor, volta ao amor, desfaz a dor, transformando tudo. Amor, volta ao amor, mais novo no mundo, a bênção a queira. Participe, mas se inspira a dor. As inscrições estão sendo feitas no site conferencianuvem.com.br E olha só, acompanhe todas as nossas celebrações das quartas, sábados e domingos, ao vivo, através da web, acessando cidadeviva.org.tv E a web rádio, com o endereço cidadeviva.org.br E também através da CPADFM, ao vivo, nos domingos, às 19h. Legal, né? Esses foram os nossos avisos. Que sejamos motivados pela fé e não pelo que vemos. Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto